Por favor. 835, processo 48.500, 6531-2948 e 5942-2558. Pleito de subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustíveis fósseis para usina termoenétrica Cristiano Rocha, devido à conversão da usina para operação bicombustível. Relator original, o diretor Romeu Dandesetti Fufini, e agora relator do voto visto, o diretor Julião Coelho. Bom, senhoras e senhores, aqui o relatório é mais extenso, eu vou tentar não necessariamente ler, mas vamos lá. Primeiro, a empresa Parnamirinha Energy SA solicitou a subrogação na CCC em razão da implantação da UTET Cristiano Rocha. O pleito nesse momento era de que todo o investimento para a construção de empreendimento fosse alcançado pela subrogação. A SRG recomendou o indeferimento desse pleito e a diretoria acompanhou esse entendimento. Acolheu a proposta de indeferimento, mas foi feita a ressalva de que a ANEL deveria reexaminar o assunto caso a usina passasse a utilizar gás natural. Foi feito, na sequência, um pedido de reconsideração pela Rio Amazonas, que é a sucessora da Parnamirim. Houve prolação de parecer e também nova manifestação da SRG. E aqui essa discussão, ela ainda dizia a respeito à subrogação de todos os investimentos despendidos para a construção da usina. E o pedido de reconsideração também foi indeferido. E lá se fez a ressalva de que a termoelétrica não teria direito de usufruir da sistemática por não ser decorrente de projeto de eficientização. Ou seja, ainda remanescia a discussão sobre a eventual conversão para gás natural. Em 13 de julho de 2009, outono item 8, a Rio Amazonas requeriu o enquadramento da UTE Cristiano Rocha no mecanismo de subrogação da CCC, dada a sua eminente conversão para o gás natural e, como consequência, o ressarcimento de 100% dos investimentos monetariamente corrigidos necessários à conversão. Assim, eu fazendo os argumentos de que... Ou aí tem os argumentos que na frente eu vou explorar, então não é o caso aqui de resgatar esses argumentos, até porque já foram objeto do relatório do relator, já teve sustentação oral no caso. Diante do novo requerimento da Rio Amazonas, a SRG manifestou o entendimento de que não caberia o benefício da subrogação da CCC para o empreendimento pela troca de combustível por si só, pois a aludida operação bicombustível configura a obrigação prevista no contrato celebrado entre a Manaus Energia S.A. e a RAESA. Ressaltou que caberia a percepção do benefício quanto ao mérito da eficientização, isto é, caso a termoelétrica, após a conversão para bicombustível, apresente como resultado um conjunto específico de combustíveis em termos energéticos inferior ao assumido no contrato celebrado com a Manaus Energia, o que somente poderia ser comprovado após a entrada em operação. E advertiu que o regulamento restringe o benefício a no máximo 75% do valor do investimento. A Rio Amazonas rebateu esse argumento, dizendo que não importa se o empreendedor promove os investimentos por livre e espontânea vontade ou por obrigação ou em cumprimento da obrigação contratual ou setorial. Afirmou ainda que a própria ANEL, na resolução 146 de 2005, não estabeleceu qualquer condição relacionada à voluntariedade do investimento. As respostas dos questionamentos ao termo de referência 1 de 2004 são contundentes no sentido de um participante do certame promovido pela Manaus. Deveria considerar todos os benefícios legais vigentes à data da disputa, inclusive aqueles decorrentes da CCC. E mesmo que a regulamentação da agência limite o valor da subrogação a 75% do investimento, não foi desta forma que a lei determinou. A SRG acrescentou que a Rio Amazonas foi autorizada a estabelecer como o PI, estabelecer como o PI mediante a implantação da central termoelétrica, utilizando como combustível principal óleo combustível OCA1 e como alternativo o gás natural, o que constituiria outra evidência de que desde o início do empreendimento foi considerada a hipótese de utilização do gás natural quando o mesmo estivesse disponível na região de Manaus. A Procuradoria assentou que a conversão nada mais é do que a de implência assumida previamente por aquele agente ao celebrar o contrato de suprimento e concluiu então que a UTE não faria jus à subrogação. O assunto foi objeto de deliberação na reunião pública ordinária do dia 8 de setembro de 2010, oportunidade em que pedir vista dos autos. Passo à fundamentação. A solução do peito da Rio Amazonas depende do deslinde das questões de saber se a conversão para gás natural enquadra-se no inciso 1º ou no inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 11 da Lei nº 9.648, se o enquadramento referido no inciso 1º dispensa a redução do dispende da CCC, se a circunstância da conversão para gás natural constitui obrigação contratual óbvista a percepção do benefício da subrogação, e se o limite de 75% fixado na resolução viola a Lei nº 9.648. A Rio Amazonas defende que a conversão da UTE Cristiano Rocha para gás natural teria enquadramento não no inciso 2º, mas sim no inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 11 da Lei nº 9.648, o qual dispensaria a redução do dispende da CCC para efeito de percepção do benefício da subrogação. Ocorre que o referido inciso 1º diz respeito ao aproveitamento hidrelétrico de que trata o artigo 26, inciso 1º da Lei nº 9.427.96 ou empreendimento de geração de energia elétrica a partir de fontes eólica, solar, biomassa e gás natural que venha a ser implantada em sistema elétrico isolado e substitua a geração termoelétrica que utiliza derivado de petróleo ou desloque sua operação para atender ao incremento do mercado. A UTE Cristiano Rocha não é empreendimento de geração de energia elétrica a gás natural implantado no sistema isolado. A UTE Cristiano Rocha foi implantada no sistema isolado como empreendimento de geração de energia elétrica a óleo e combustível, empreendimento esse que depois de implantado foi alvo de investimento para operar em sistema bicombustível, óleo e gás natural. Cuida-se nessa hipótese de eficientização, o que a ANEL sempre considerou ser enquadrado no inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 11 da Lei nº 9.648, motivo pelo qual não há dúvida de que a redução do dispêndio da conta é pressuposto para a aquisição do direito à subrogação. De toda sorte, ainda que o enquadramento da operação bicombustível fosse no inciso 1º, a aquisição do direito à subrogação, embora não explicitada naquele dispositivo, não dispensaria a redução do dispêndio da conta. Segundo o sustento da Rio Amazonas, o objetivo do inciso 1º seria apenas incentivar a utilização de fontes alternativas sem preocupação com a conta. A primeira crítica a esse entendimento está na advertência de que, se a linha fosse apenas incentivar fontes alternativas, se a finalidade fosse apenas incentivar fontes alternativas, não haveria razão para prever subrogação apenas no sistema isolado. Outra crítica está na circunstância de que a assunção desse entendimento significa admitir que o parágrafo 4º do artigo 11 da Lei nº 9.648 teria, a um só tempo, protegido e ignorado o mesmo bem jurídico, a redução do dispêndio da conta, quando, na verdade, o objetivo do parágrafo 4º é um só, redução do dispêndio com o fornecimento de energia no sistema isolado, o qual pode ser alcançado por meio de diferentes alternativas, as quais estão descritas nos seus incisos. A finalidade do dispositivo não precisa estar expressa, deve ser compreendida. O dispêndio com o fornecimento de energia no sistema isolado é elevado, e esse dado da realidade não autoriza a leitura de que o inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 11 da Lei nº 9.648 teria se preocupado apenas em incentivar fontes alternativas de energia, independentemente do custo associado. A finalidade colimada pelo parágrafo 4º é reduzir o custo de fornecimento no sistema isolado. A instalação de fontes alternativas é apenas um instrumento utilizado para tanto. O inciso 1º não explicita a necessidade de redução da conta em virtude de já explicitar a necessidade de substituição do óleo combustível, sobretudo quando da edição da Lei nº 10.438, de 2002, a qual conferiu redação ao inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 11 da Lei nº 9.648, era intuitivo que a substituição do óleo combustível implicaria redução da conta. Logo, explicitar a redução da conta seria inócuo. O inciso 2º fala em redução da conta tão somente por ser aplicável não apenas a geradores, ou seja, porque versa sobre hipóteses em que a redução da conta decorre não necessariamente de substituição de óleo combustível. Com efeito, o inciso 2º é menos restritivo do que o inciso 1º, na medida em que prevê a possibilidade de o direito ser percebido, inclusive por empreendimentos distintos de geração. Ocorre que, ao ser menos restritivo, o inciso 2º não flexibiliza o inciso 1º, ou seja, não dispensa a observância do pressuposto que, embora não explícito em ambos, é comum aos dois, a saber, a redução do dispêndio da conta. Havendo a redução do dispêndio da conta, o reconhecimento da aquisição do direito não pode ser recusado ao argumento de que o agente apenas cumpriu a obrigação que assumiu ao participar de licitação e assinar o correspondente contrato de compra e venda de energia elétrica. Esse raciocínio foi utilizado no caso da UTE Termo Norte, cujo titular assumiu a obrigação de converter a operação para gás natural antes da edição da Lei nº 10.848, a qual previu o direito à subrogação associada a empreendimento que promovesse a redução do dispêndio atual ou futuro da conta. No caso da UTE Termo Norte, é aplicável o raciocínio de que o benefício não lhe aproveita, pois não precisa de incentivo normativo a empreender em prol da redução do dispêndio da CCC, aquele agente já obrigado a tanto. Já no caso da UTE Cristiano Rocha, o agente participou da licitação quando o incentivo legal já existia, ou seja, o agente participou da licitação diante de contexto normativo em que se previa o direito à subrogação caso o empreendimento promovesse a redução do dispêndio da conta de combustíveis no sistema isolado. Assim, não cabe o entendimento de que a aquisição do direito é obstada pela circunstância de o agente empreender em resposta a uma obrigação contratual por ele assumida. Primeiro, porque a legislação não sinaliza essa restrição nem implícita nem explicitamente. Segundo, porque o agente se obrigou a empreender quando já existia a previsão normativa desse direito. Por outras palavras, o caráter da voluntariedade na realização do empreendimento, a efetividade do incentivo e a resposta ao incentivo estão presentes na espécie, pois a decisão do agente de empreender para o que precisava participar da licitação foi voluntária e tomada quando a previsão normativa do direito já existia. Diante do propósito normativo de reduzir o dispêndio da conta, é irrelevante saber se o agente assumiu a obrigação de empreender em prol da redução da conta ou não. Se a obrigação de empreender é posterior à edição da lei que prevê o incentivo, a finalidade colimada com a previsão do benefício é alcançada independentemente do arranjo comercial de que se vale o agente para empreender. Na verdade, se prevalecesse o raciocínio de que a aquisição do direito é obstada pela circunstância de a execução do empreendimento constituir obrigação contratual, o incentivo teria pouca ou nenhuma efetividade. Isso porque, em regra, os empreendimentos de geração, por serem de capital intensivo, são viabilizados pelo fluxo de receita propiciado pelo contrato de venda da energia elétrica. Nesse cenário, é prático o agente celebrar contrato de venda de energia elétrica para apenas após isso empreender. Logo, se a aquisição do direito fosse obstada pela circunstância de o ato de empreender constituir obrigação contratual, a previsão do direito seria pouco eficaz, pois quase todos os empreendimentos são viabilizados mediante a celebração de contrato de compra e venda de energia elétrica em que a implantação do empreendimento figura como obrigação do vendedor. Sobre a limitação a 75% do valor do investimento, embora a Rio Amazonas alegue que a ANEL, ao prever esse limite em resolução, teria imposto restrição não autorizada por lei, cumpre observar que a Lei nº 9.648 estabeleceu o dever de ANEL regulamentar prazo e forma da subrogação. A Rio Amazonas defende que a competência para a regulamentação da forma autorizaria apenas a definição do rito formal de reconhecimento do direito, o que reduz o alcance da noção de regulamentação, reduzindo também as atribuições regulamentares do órgão regulador, que se resumiria ao formalismo, ou seja, a definição de rito, inviabilizando a conformação de incentivos e cenários destinados à consecução da máxima efetividade do benefício legal. A regulamentação da forma é justamente o que viabiliza a definição do valor do benefício, valor esse que a Lei nº 9.648 não cuidou de precisar. Aplica-se ao caso, portanto, o art. 27, parágrafo 1º da Resolução Normativa 427-2011, que limita o benefício a 75% do valor do investimento. Por fim, cumpre destacar que, consoante sedimentado em precedentes da diretoria, o direito à subrogação é adquirido não quando a participação em leilão, mas sim quando o empreendimento é implantado em sistema elétrico isolado e substitui ou desloca para atender ao incremento do mercado a geração termoelétrica que utiliza derivado de petróleo. Nesse sentido, aplica-se ao caso a previsão constante do art. 12, parágrafo 2º do Decreto 7246-2010, que os custos reembolsados a título de subrogação deverão estar refletidos nos preços dos contratos de geração para atendimento ao serviço de distribuição, por conta a conversão para gás natural ocorreu em abril de 2013, após a edição do referido decreto. E aqui, senhores diretores, tanto na Lei nº 12.11 quanto no decreto, tem essa previsão, ao contrário do que ocorre na CDE. Por isso, esse caso é diferente do anterior. Eu acho que o benefício é percebido, mas no final é apenas um benefício financeiro, porque a lei exige que haja dedução do preço de venda e deve haver um reflexo no preço do contrato de geração. Mas o benefício, eu entendo que ele é. Ele é percebido, sim, o fato de ter sido essa uma obrigação contratual, não obsta a percepção dele. Do exposto e com base nos autos do processo em tela, voto por declarar que a conversão da UTE Cristiano Rocha para gás natural autoriza o seu enquadramento no mecanismo de subrogação da CCC, desde que haja redução no dispende da conta. E essa é a razão pela qual eu não estou propondo uma resolução autorizativa desde logo. é preciso que haja a verificação por parte dessa RG de que houve essa redução. Porque se o gás natural tiver custo superior ao combustível, o Rui está aí ainda, se o gás natural tiver custo superior ao combustível, não se verifica a redução. Por isso que eu acho que ainda não é o caso de emitir a resolução autorizativa, porque essa investigação tem que ser feita. É a... Oi? É, porque eu não sei como é que... não deve ser, né? Mas essa foi uma observação que eu lembro que o Dr. Rui fez em determinado momento que a gente tinha que analisar, né? Porque em alguns casos pode ser que isso aconteça. É aplicável à espécie o artigo 27, parágrafo 1º da Resolução Normativa 427-2011, que é o limite a 75%, e os custos reembolsados a título de subrogação deverão estar refletidos nos preços dos contratos de geração para atendimento ao serviço de distribuição. Ou seja, o benefício aqui tem natureza apenas financeira, não tem natureza econômica. voto ainda por determinar a SRG que analise se houve redução do dispêndio da conta para que, se confirmada a redução, elabore minuto de resolução autorizativa para formalizar o reconhecimento do direito à subrogação. É o voto. Em discussão, nesse caso também houve, na época, o meu encaminhamento de voto foi pela negativa, que foi acompanhado pelo diretor André. e o diretor Julião pediu vista. Então, agora retomo a votação. Mas em discussão. Julião, pelo item 3, então tem o direito à subrogação limitada aos 75% do investimento em eficiência de ação, é o que foi feito para reduzir, mas repassa para a tarifa esse benefício. É isso que está dizendo o item... É, mas aqui, doutor Ivaldo, é importante lembrar, o investimento para a conversão, então somente. Ok, ok. E mesmo assim, se ficar comprovado que reduziu... A conta. A conta. É. E passa para a tarifa esse benefício, porque aí ele é só financeiro. Só uma colocação, Romero. Você falou que na época eu acompanhei o voto do relator. É o que está registrado na... Engraçado. Eu me recordo que... Eu me lembro como se fosse hoje essa sessão de 8 de setembro, e lembro que tivemos aqui uma discussão grande, principalmente com o diretor-geral que, à época, que tinha outro entendimento. Eu acompanho esse entendimento trazido aqui pelo Julião, sempre... Estou achando estranho o meu voto, porque essa aqui é uma matéria que eu me envolvi, me aprofundei, e sempre tive o entendimento contrário da SRG. Tive muitas conversas com o Rui, onde ele colocava que, quando foi lançado no edital, o fato de que, ao se fazer... implantar a usina, como o edital já contemplava essa possibilidade da conversão, logo, esse empreendimento, esse era o motivo para negar a cobertura pela CCC. E eu sempre entendi que não. Porque, de fato, por fazer a conversão, desde que abata a conta a CCC, ou seja, abata o dispêndio com combustível de térmica, esses empreendimentos fariam jus a essa conta. Inclusive, eu tenho um processo similar, que trata-se da UTM Manawara, é uma discussão similar, eu só não sei se eles já chegaram a fazer a conversão, porque, a partir de agora, aquela região está interligada, então não tem mais que se falar em subrogação a CCC. Eu não tenho presente aqui se a conversão foi feita, ou não. Mas, nesse caso de Cristiano Rocha, que a conversão foi feita, o simples fato de ter essa previsão do edital, entendo que não lhe retira o direito de ter essa conversão abarcada pela CCC. Até porque, um dos principais argumentos que foi colocado nessa sessão do dia 8 de setembro de 2010, era de que havia previsão do edital, mas não havia-se um marco. isso estava atrelado a quando o gás fosse disponibilizado, que isso poderia acontecer ou não. Então, não tinha como esse agente, na época do leilão, fazer o lance já contemplando esse incentivo. E o outro ponto, que agora, eu acho que não tem a menor dúvida, se é que em algum momento teve, me foi trazido aqui na reunião que tive em março, com os agentes da UTE Manauara, e que o Julião replique em seu voto aqui no item, no parágrafo 10, que no edital, acho que foi a distribuidora que fez, no caso a Manaus Energia, na pergunta de resposta ao edital, foi elaborada uma resposta de que, a resposta de que o questionamento ao termo de referência 01 são contundentes no sentido de que os participantes do certame promovido pela Manaus Energia deveriam considerar todos os benefícios legais e vigentes à data da disputa, inclusive aqueles decorrentes da CCC. Então, ou seja, diante desse esclarecimento, é contundente essa questão. Não recorra à memória, não recorra ao... que eu não me lembro, as anotações do Fred. Você votou... Claro, claro, não, claro, pode informar, mas só... Estou dizendo que é uma informação que eu coloquei aqui em função do que está aqui anotado na ata de reunião. Veja só, André, a minha posição nesse caso é muito parecida com o anterior, porém, com a parede da CGTE. Eu acho que se está previsto no edital, se está muito claro como é que vai se utilizar, no caso aqui, a CCC ou a CDE, o agente teria ou não direito. No caso, acho que o edital lá estaria claro que ele não teria direito. O que está se propondo aqui é que, olha, dado que o pedido inicial não era de abater na tarifa, era simplesmente ter direito aos 75% de subrogação. Mas dado que agora abate na tarifa, e além disso tem que comprovar que reduz o valor da conta, e reduzir o valor da conta, eu tenho um processo parecido com esses daqueles produtores independentes lá de Manaus, Petrobras, etc. E abater o valor da conta é somar o valor dos 75% em reais por megawatt-hora mais o combustível. Esse valor tem que ser menor do que o que já está. Se for menor, acho que é isso, e o que a SRG diz desde antes é que a soma desses valores tende a ser maior. Se você pegar os 75%, aí é um valor presente em determinado taxa, calcular isso em reais por megawatt-hora e somar com o combustível, gás e qualquer outro combustível, o gás da Petrobras não é barato. Esse valor pode ser maior, é isso que a SRG diz lá desde o início, que essa conta tende a ser maior. Mas tem essa ressalva, né, para ter um justo e desonerar a conta. Se onerar a conta... Isso. Eu acho que esse incentivo a gente deve dar para qualquer uma térmica que esteja no sistema interligada, que diga, olha, eu uso óleo, quero modificar para gás ou qualquer um combustível alternativo que não polua. Mas eu aceito repartir da tarifa, só quero um adiantamento do consumidor, depois eu devolvo. Eu acho que qualquer conta que a gente faça e que se reduziu o valor, acho que a gente deve analisar. Por isso que nesse caso eu até não seria a conta. Mas olha, que vai ser difícil comprovar que vai ser menor, vai, entendeu? Mas isso não elide o direito, ele tem o direito. Agora, se não comprovar que é menor, ele não pode exercer. E a novidade aqui é porque quando o edital foi feito, ele fazia jus ao reembolso integral da CCC, correto? Não tinha essa previsão de devolver na tarifa. Entretanto, quando a usina começou a ser construída, já encontrava-se vigente esse novo dispositivo que tinha que se devolver esse incentivo na tarifa, correto? Só para ser mais exato, doutor André, a primeira, quando o senhor afirma que quando ele fez, quando ele participou do leilão, não havia previsão da dedução. De fato, não havia. Agora, não é nem quando ele começou a empreender. Quando ele entrou, quando ele conseguiu fazer a conversão, é que já havia. O que a previsão da dedução é de 2011 e a usina passou a operar em bicombustível agora em abril de 2013. Então, quando ela fez, quando se conformou o fato gerador desse direito, o regime gera outro. O regime gera outro. Então, tem que se aplicar o novo regime. Isso. Porque aqui é uma questão de regime jurídico. Eu não cuidei de transcrever as razões. Elas constam de um voto do doutor Romeu que eu citei aqui, que eu cheguei, inclusive, a transcrever parte dele. Mas no voto dele tem as razões pelas quais a gente entende que o fato gerador ocorre no momento em que o empreendimento é implantado ou a eficientização é caracterizada. E aí, vale a lei em vigor. O que eu acho que é indubitável aqui é esse esclarecimento edital onde foi colocado expressamente, mesmo que não foi o órgão regulador, foi a Manaus que promoveu o leilão. Mas foi dito aos agentes, faça os lances contemplando todos os incentivos em vigor. Ou seja, contemplando que você tem direito a CCC ser na conversão. Está expresso aqui. Ela pode até não ter competência, autoridade para isso, mas que, então, pode até ter induzido o agente ao erro. Mas essa questão, diferente do caso anterior que julgamos, que a clareza só veio depois do certame, que veio antes. E é o ponto que os agentes, que já recebi vários deles em reunião, se pegam com razão. Onde falam, olha, se dúvida houver, aqui está claro como que eu devo fazer meu lance. Foi prestada essa informação no termo de referência número 1, 2004. Então, não tem dúvida que eu fiz meu lance de acordo com as regras do certame, que era prevendo o uso e o benefício de tudo que estava em vigor da legislação vigente. Bem, então, em votação... Doutor, eu só uma observação aqui, para deixar isso mais claro, eu vou explicitar como é que deve ser feita essa conta, que é exatamente como mencionou o doutor Edvaldo. O que se perceberia com benefício, mais o preço do gás, isso tem que levar a uma redução da conta. Então, já se considera também o que seria o pagamento do benefício para avaliar se tem a redução ou não. Perfeito. Então, aqui, nessa... nessa... nessa decisão aqui, você vai melhorar aqui a redação para deixar clara essa... como apurar esse benefício. Não é isso? Lá no... tanto na fundamentação quanto aí no... no item 1 do dispositivo, Desde que haja redução no despenho da conta, a qual deve ser avaliada considerando o custo que se imputa a conta com o eventual pagamento do benefício. Certo. Ok. Então, em votação, eu mantenho meu voto proferido na reunião anterior. Eu acompanho o voto visto. Dada as modificações efetuadas e que abate na tarifa, eu acompanho o voto visto. Então, nesse caso também, vencido o voto relator, pro campo que ele decidiu por maioria aprovar a conversão da UTEA Cristiano Rocha para gás natural, autoriza o seu enquadramento no mecanismo de subrogação do CC, desde que haja redução do despenho da conta, na forma que explicou o doutor Gilão, que ele vai explicitar aqui de maneira clara, é aplicável a espécie o artigo 27, parágrafo 1º da resolução normativa 427-2011 e os custos reembolsados a título de subrogação deverão estar refletidos nos preços dos contratos de geração para atendimento do serviço de distribuição e ainda por determinar a SRG que analise se houve a redução do despenho da conta para que se confirmada a redução elabore minuto de resolução autorizativa para formalizar o reconhecimento do direito à subrogação. Ou seja, nesse caso aqui, feita essa apuração, o processo tem que voltar à diretoria para que haja deliberação pela subrogação depois de averiguada essa questão. Então, esse processo vai ter que também ser sorteado ao novo diretor para dar continuidade ao processo. Não é isso? esperando os outros dois que vão entrar para aumentar a massa do sorteio. É, é uma boa ideia. Bem, então, próximo item. e aí,